Hey, censuradas! No vídeo de hoje, vocês vão descobrir um super lançamento LGBT+, de setembro de 2020. Se trata de uma nova série cinematográfica que traz em seu elenco uma atriz brasileira. Além disso, quem ficar comigo até o final vai saber de uma novidade. Vamos lá? Lembra daquele filme gay que fez o maior sucesso e tinha o título de Me Chame Pelo Seu Nome? Então, mesmo o diretor dele dirigiu essa nova série dramática que acabou de estrear na HBO. Na trama, dois jovens, Fraser e Caitlyn, exploram sua amizade enquanto vivem em uma base militar dos Estados Unidos, localizada na Itália, ali bem pertinho de Veneza. Caitlyn é uma jovem ousada e confiante que já mora nessa base há muito tempo, então ela já domina o idioma italiano. Ela é o centro do seu grupo de amigos e será responsável por várias descobertas e transformações ao longo dos oito episódios. Mas nem só de jovens vive essa história, então agora nós vamos falar do casal lésbico da vez. Ele é formado por Sarah e Maggie, duas militares do exército norte-americano e também mães de Fraser. Um garoto introvertido que acabou de mudar para Nova York e sente muitas saudades dos seus amigos que deixou para trás. Um ponto interessante é que a Maggie é interpretada por uma atriz brasileira que faz parte da comunidade LGBT+, na vida real, que é a Alice Braga. A outra metade fica por conta da Chloe Sevigny, uma atriz que interpretou a Lizzie no filme de mesmo nome. Vocês lembram dele? Se não, clica aqui no card porque ele é uma ótima opção de suspense para vocês assistirem. Se você se interessou pela série de hoje, ela se chama We Are Who We Are e com clima tenso, retrata questões como juventude, identidade de gênero, conflitos com família, dentre outras questões típicas da adolescência. Tá gostando do tema de hoje? Então aproveita para já deixar seu like agora, senão lá no final você vai esquecer, hein? Antes de ir embora, eu quero destacar mais um lançamento desse ano, desta vez previsto para o mês de novembro. Se trata de um filme que eu já apresentei aqui, então eu não vou entrar em detalhes, mas se você quiser saber mais sobre ele é só clicar aqui no card, tá? Ele se chama Amonite e vai mostrar um romance lésbico que teve suas cenas mais íntimas coreografadas pela Kate Winslet, que é uma das atrizes protagonistas desse casal. Inclusive, o trailer já está disponível, vocês podem ver através do link que eu deixei aqui embaixo, tá? Só peço para que quando vocês forem lá ver o trailer, né, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas. Bom, Censuradas, essas foram as dicas de estreias de 2020. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, assim você recebe os três vídeos semanais que eu trago por aqui com muita novidade LGBT+. Você não vai querer perder, né? Por hoje eu fico por aqui, mas você pode continuar me acompanhando através dos vídeos extras que eu posto lá no Instagram. Um beijo e até logo!